O que é que está faltando estudar? O que é que está faltando estudar? Temos um desafio de resgatar e de tomar a força do grupo de estudos legislativos. Está vendo, Paulo? Oito da noite. Não, não, é oito da noite. Podemos tomar um drink. Não, é melhor. É oito da manhã. Oito da manhã é oito da noite. É oito da noite. Oito da noite. O que é ser oito da noite? Oito da manhã é oito da noite. Está bom, vou reclamar. Então, vamos continuar. Muito obrigado a todos.